Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Eu quero ver as novinhas no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Vem assim ó E o nome hoje tem festa bem boa, uma gelada vai rolar, o cantarão vem Assim ó Pode chamar as amiguinhas, não soltar o sol e as novinhas Eu quero ver as novinhas no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Eu quero ver as novinhas no chão Eu quero ver as novinhas no chão Eu quero ver as novinhas no chão Eu quero ver as alvinhas no chão Eu quero ver as alvinhas no chão Eu quero ver as alvinhas no chão Vai no chão, vai no chão